Galerinha, seguinte, antes do vídeo começar, quero pedir a ajuda de vocês mais uma vez. No finalzinho do ano passado, eu pedi a ajuda de vocês para se inscrever no canal do meu amigo AD, que estava chegando a 100 mil inscritos. E conseguimos ajudá-lo, e ele passou desse número. Pedi para vocês comentarem lá, hashtag VimPeloJeff, teve centenas de comentários no último vídeo dele. E hoje venho pedir a ajuda de vocês mais uma vez. Mas dessa vez é para outro amigo, que está agora chegando a 10 mil inscritos. Os primeiros 10 mil inscritos é uma marca muito importante, e eu quero ajudá-lo a chegar nesse número. O link do canal desse amigo está aparecendo no card nesse momento. E no link aqui também na descrição, o nome do canal dele é Mano Fizz, o cara é fera. Ele faz vídeo todos os dias, 2, 3 vídeos por dia, e todos com uma grandiosa qualidade. Eu recomendo muito que vocês se inscrevam no canal do Mano. Você pode clicar no card, que é esse zinho que está aparecendo na sua tela nesse momento. Ou no link aqui embaixo na descrição. Vai no vídeo mais recente dele, e comenta aquela hashtag marota. VimPeloJeff, vamos mostrar a força bem gloriosa. Então vamos lá, e vamos ajudar esse amigo a bater essa marca ainda hoje. Recado dado, então vamos ao vídeo. E aí, meu nome é Jeff Oliver, e seja bem-vindo ao meu canal. Antes de tudo, peço que deixe aquele seu joinha, um like, isso me incentiva muito a produzir cada vez mais vídeos aqui para o canal. Pessoal, hoje trago para vocês um jogo surpreendente. É sério, esse jogo é incrível. Ele é um MOBA também, porém ele tem uma proposta um pouco diferente, sobre a perspectiva que você irá jogar. É um jogo realmente 3D, e a qualidade gráfica dele é excepcional. Chega de enrolação, e vamos direto para o jogo. Vou procurar aqui uma partida, espero que encontre bem rápido. Cara, que maneiro, essa garotinha aqui com o robô, cara. Bacana, tem heróis muito legais aqui nesse jogo, cara. Ih, eu não sei quem eu vou escolher. Vai esse mesmo. Isso aí, eu escolhi na pressão, cara. Que não deu mais tempo, eu fiquei ali olhando herói por herói, acabei pegando o primeiro que veio ali na frente, cara. Não tive muito o que escolher, não. E vamos lá, pessoal. A partida aqui já começou. Vamos jogar no top, e vocês já podem perceber aí, o que esse jogo tem de tão diferente. Cara, eu vou até pela Django aqui, só para vocês observarem os detalhes magníficos desse jogo, cara. Isso mesmo. Ele tem uma perspectiva de jogo totalmente diferente. Opa, a minha equipa ali começou bem. Já eliminaram dois adversários. Oh, tem um ali ainda? Tá morto, morreu, morreu. Ok, opa, deu para a eliminação ali da nossa equipe. Aquele cara está quase morrendo, então vou com ele lá para ajudá-lo. Ué, está tomando dano da torre, filho? Cuidado, zé. Vamos lá, tentar causar dano aqui a essa torre. Ih, tem gente vindo ali já, hein? Corre, Jeff, corre. Espera aí, tem alguém aqui? Eu vou me curar só. Esse jogo aqui ainda não foi lançado no nosso servidor aqui, então vocês não vão encontrar ele na pre-história. Opa! Isso aí, consegui aqui eliminar o primeiro. Cara, esse aqui é onde vai aparecer o boss. Que no League of Legends seria o barão ali. Ó, vamos lá, vamos para o mid. O cara está ali no mid. Está com metade da vida. Eu acho que dá para chegar ali fazendo um estrago, hein? Isso aí, consegui eliminá-lo. Vou segurar aqui um pouco o mid e já já vou descer para o boot. Pessoal, vocês jogando, quando estiverem jogando assim, com essa perspectiva, vocês têm que ter noção a todo momento onde você está. Então fica de olho no mapa. Olha aqui o dragão, no caso seria o dragão. Eu não vou enfrentar esse negócio sozinho, então vamos lá. Cara, eu estou muito apaixonado por esse jogo, sério. E quero fazer mais vídeos dele aqui para o canal, cara. Mas, claro, dependo do apoio de vocês para isso. Vocês querem ver mais vídeos desse jogo aqui no canal? Se querem, deixa aquele like, velho. Quero ver recorde de like nesse vídeo. A meta de like para esse vídeo é de mil. Vamos bater mil likes aí nesse vídeo. Uou, caraca, que eliminação linda, velho. Vamos lá, vamos aqui pela jungle do adversário dessa vez. Ah, pessoal, vocês podem mudar também a posição da imagem, ó. Agora eu estou olhando aqui numa perspectiva um pouco diferente. Bloqueei ali a câmera. Opa, ali é a torre do inimigo. Vai, Jeff. Só que, apesar dessa perspectiva aqui também ficar bacana... Opa, está quase morrendo ali, hein, tio? Vamos atrás dele, vamos atrás dele. É o oso. Mata o oso, cara. Corre, Jeff. É atrás dele, Jeff. Não deixa o oso fugir. Pessoal, em alguns momentos está dando uma travadinha. Mas é o problema na memória RAM do meu celular. Esse jogo tem gráficos incríveis. É um jogo que, claro, não é leve. E gravando está bem complicado para mim. Porém, quando eu estou jogando sem gravar, não tem problema algum com lag. Então, não se preocupe que o jogo não é todo lagado nem nada do tipo. É um excelente jogo. Eu super recomendo, cara. Pode baixar aí que vale a pena. Olha o oso ali de novo. Vamos matar o oso, cara. Ai, sai oso. Vou usar a blayblade aqui em cima do oso. Ah, deu ruim, oso. Não, 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 não. Caraca, oso, fugiu, velho. Vai, Jeff. Vai, leva logo essa torre, cara. Pessoal, estou jogando o jogo aqui, não está dando lag algum, não está travando nem nada. Acontece de, às vezes, minhas gravações ficarem travadas e parece que é o jogo, mas não é. Nesse momento aqui, eu estou jogando tranquilamente, sem nenhum lag. Então, na gravação, eu já não sei como é que está. Se o adversário está correndo atrás de mim, eu vou para cima dele, pai. A blayblade aí, blayblade. Cadê ele? Ai, meu Deus. Ih, agora ele ficou ignorante. Vamos para o respawn agora. Cara, até o teleporte desse jogo aqui é incrível. Até o teleporte é incrível. E está aí, pessoal. Enquanto eu saí ali da base, minha equipe, minhas tropas conseguiram destruir o inibidor da equipe adversária e conseguimos aí uma belíssima vitória. Então é isso, jovens. Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo e curtiu. Então deixa aquele seu joinha aí. Vamos tentar bater mil likes nesse vídeo. Se chegar a mil joinhas, irei fazer outro vídeo com esse jogo aqui. Compartilhe esse vídeo com seus amigos no grupo do WhatsApp, Facebook e das mais redes sociais. Muito, mas muito obrigado mesmo pela sua atenção. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.